Olá pessoal, continuando o nosso curso de Filosofia da Arte, hoje abordaremos a questão do desligamento e da autonomia da estética. O termo desligamento designa um processo de libertação da ciência, da razão e da filosofia das antigas tutelas metafísicas, religiosas e morais. E essa autonomia concerne igualmente a reflexão sobre a arte. Claro que em todas as épocas os filósofos se preocuparam com a questão do belo e com as regras que o produzem. Procuraram eles determinar o lugar e a função da arte na sociedade e compreender o sentimento que as obras de arte suscitam nos seres humanos. Mas a autonomia da estética no século XVIII possui um significado totalmente diferente. Sabemos que nenhuma estética filosófica poderia ser criada sem pressupor a ideia da criação autônoma, sem pressupor a ideia do criador, do ser humano como criador da arte. E era necessário também distinguir a relação entre razão e sensibilidade. Há duas tendências na modernidade de compreender a autonomia estética. A primeira é a autonomia do sujeito, criador da arte. Já a segunda tendência é a ideia de que por meio da arte nós atingimos a verdade, nós atingimos o absoluto. E claro que sabemos que essa autonomia tem um processo histórico. Ela surge ainda na Renascença e ela se desenvolve a partir do século XVII até o século XVIII. A conquista dessa autonomia é uma libertação da ordem antiga. E é quando o artesão do período medieval se transforma num artista, no período renascentista. E ao se transformar num artista, ele ganha o status de gênio. Reconhecer a estética como uma disciplina em si torna ela igual às demais ciências. As ciências, os saberes, a arte, tem como grande função explicar o mundo. Portanto, a estética, por meio da arte, também tem essa função, explicar o mundo, entender o mundo. Mas que mundo estamos falando quando tratamos da estética? O mundo da sensibilidade, da intuição, da paixão, do afeto. No início do século XVIII se sabe que o sentimento é central para o entendimento da arte. Mas a pergunta que fica é, será que o sentimento tem primazia sobre o julgamento? O sentimento pode, de forma imediata, caracterizar o que sentimos diante da arte? E outro conceito que adquire um lugar preponderante é a ideia do gênio. E o gênio não se aplica apenas a um tipo de arte, mas em todas as artes. O poeta, o músico, o pintor, por exemplo. E a ideia do gênio aparece como um conceito transversal da arte. Arte aqui como um conceito no singular com letra maiúscula. A arte, que engloba todas as artes, que engloba as belas artes. A oposição sentimento-julgamento, ela foi respondida por Kant. E ela marca o caráter subjetivo da estética. O indivíduo é dotado de uma faculdade de distinguir, julgar e criticar. E essa faculdade crítica remete a essa autonomia da estética. A constituição da estética como uma disciplina autônoma supõe que um conjunto de teorias e conceitos possam ser aplicados a todas as artes. Claro, isso não significa que tais artes devem ser assimiladas umas às outras. E essa coerência entre as artes remete, em primeiro lugar, a uma comparação entre elas. A pintura, a escultura, a música e a poesia e assim por diante. Dessa forma, podemos falar de belas artes, excluindo aqui as artes mecânicas. Ou podemos falar que essa comparação não tem sentido, porque cada arte possui a sua própria especificidade. Mas será que a pintura deve ser como uma poesia muda e um poema como um quadro falante? Há uma frase de Horácio que diz o seguinte A poesia é como uma pintura. Ou seja, a criação poética tem um poder de representação, de descrição, de sugestão tão grande quanto o da pintura. Esta homologia entre poesia-pintura, pintura-poesia, ela não é perfeita, porque cabe à pintura imitar a poesia. Já na Renascença, os pintores invertem essa comparação, pois a pintura é como a poesia. Claro, na época, a poesia estava à frente das artes liberais. Porém, Leonardo da Vinci insiste na superioridade absoluta da pintura sobre a escultura e a poesia. Na obra Tratado da Pintura, ele diz o seguinte Como concluímos que a poesia se dirige, em princípio, à inteligência dos cegos e à pintura à dos surdos, daremos tanto maior valor à pintura em relação à poesia por estar esta última a serviço de um sentido melhor e mais nobre do que ela. Esta nobreza é também três vezes maior do que a dos outros sentidos, visto que a perda do sentido da audição, do olfato ou do tato foi escolhida de preferência a da vista. A música pode apenas ser chamada Irmã da Pintura por estar submetida à audição, sentido inferior à vista. Não encontro entre pintura e escultura outra diferença além desta. O escultor faz suas obras com maior esforço físico do que o pintor e o pintor faz as suas com maior esforço intelectual. Porém, no século XVII, na época clássica, não se conserva essa hierarquia entre as artes. De modo geral, na Renascença, se buscava imitar a natureza, a chamada Bela Natureza. E essa imitação tinha como imperativo agradar como ver e tocar. Mas é sobretudo na obra de Lessing, chamada Lau Conten, Nas Fronteiras da Pintura e da Poesia, que se estabelece esse debate sobre o paralelo entre as artes. A escultura de Lau Conte, exposta no Vaticano, conta o episódio da história de Lau Conte que foi sufocado com os seus filhos por duas serpentes. Mas o que podemos ver nessa escultura? Podemos ver um homem gritando de dor. Mas como perceber isso se ele está com a boca apenas entreaberta? Lessing, na sua obra, diz o seguinte sobre essa escultura. Imaginai Lau Conte de boca aberta e julgai. Fazei-o gritar e vereis. Uma boca aberta numa escultura é uma cavidade e produz um efeito chocante, repulsivo. Numa pintura, esta cavidade torna-se uma mancha repugnante. A pintura, como meio de imitação, pode exprimir a feiura. A pintura, como arte, não a expressará. O Lau Conte exprime, portanto, a dor não à maneira de um poeta ao narrar o episódio dos monstros hediondos, mas sim ao dobrar-se às leis específicas de sua arte, sendo a primeira delas a da beleza. Assim, Lessing insiste no caráter específico de cada tipo de arte. Claro, sabemos que ele concede à pintura um privilégio de chegar à beleza absoluta. Mas o interessante é que, por meio de Lessing e seus contemporâneos, que esta separação entre as artes, cada arte possui a sua própria característica, a sua própria especificidade, abre um espaço de debate que não existia até então. É uma ruptura radical da ideia de que uma arte é vista como outra arte, ou, como já foi citado, a poesia é como a pintura. Assim, cada arte possui a sua própria autonomia em relação às demais artes. Nós temos aqui dois conceitos de autonomia. O primeiro conceito de autonomia é das artes, de modo geral, em relação às demais ciências, aos demais saberes. A segunda autonomia é de cada arte em relação às demais artes. Porém, depois, no século XIX e XX, essa ideia de relação entre as artes será retomada. Vamos pensar dois exemplos. O primeiro exemplo é com o quadro Guernica de Picasso. Com esse quadro, Picasso retoma um fato histórico, justapondo rostos humanos com rostos de animais. E o segundo exemplo é com a obra Um Sobrevivente de Varsóvia, do compositor Arnold Schomberg. Ao ouvir a obra, o público se situa neste mundo mutilado pela barbárie nazista. Hoje assistimos duas tendências. A primeira tendência é que, por meio das técnicas, se cria um procedimento especializado. Cada arte acaba sendo peculiar, a partir de sua própria especificidade. Já a segunda tendência tenta abolir as fronteiras entre as artes. Vamos falar agora um pouco sobre a crítica da arte. Se voltarmos para a antiguidade, na época de Platão e Aristóteles, todo indivíduo que possuía saber, que era dotado de saber, ele estava apto para fazer julgamentos críticos, sobre o bem e o mal, por exemplo, ou sobre o belo e o feio. Porém, é somente com Diderot, no iluminismo, que há a fundação de um novo gênero literário, a crítica de arte. Para ele, o crítico de arte é um profissional e ele tem uma função pedagógica. Portanto, para Diderot, nem todos que possuem saber, como os gregos acreditavam, podem fazer essa crítica da arte, pode fazer esse julgamento crítico acerca da arte, acerca do belo e do feio. A crítica de arte ultrapassa o quadro estritamente artístico. Ela ultrapassa esse debate apenas sobre o gosto ou apenas sobre o belo. O próprio julgamento, segundo Diderot, deve provocar e suscitar reações do leitor. Assim como a pintura, a música, a poesia toca, angustia, surpreende quem está observando, quem tem contato com esse tipo de arte, a crítica de arte também tem essa função, de tocar, de surpreender o leitor. Portanto, essa crítica, segundo Diderot, acaba ultrapassando a esfera estritamente artística, atingindo a educação estética do homem. E para finalizar, abordaremos aqui a ideia de belas ciências de Baumgarten. Para ele, estética significa ciência do belo, ou belas ciências. E para ele, o belo é aquilo que comove. Portanto, estética, para ele, é aquilo que gera emoção. Nas suas palavras, o pensamento belo nasce da contemplação das belas artes. Ele permite entrever a harmonia que reina no mundo e na natureza, e, portanto, permite perceber a perfeição divina que preside essa harmonia. Até mais!